É que a gente sofre tanto por tudo que se desfaz O infinito é tão distante pra frente ou para trás Dele é o tempo Deus infinito é o dono de tudo Mas chegará o tempo em que eu não morrerei Jamais, jamais E o tempo me deixará em paz Em paz O antes e o depois não importam mais O infinito é quantidade Pra quem olha pra trás Mas também é virtuosidade O antes e o depois O antes e o depois Vai chegará o tempo em que eu não morrerei Jamais 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 O tempo me deixará em paz Jamais 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 O antes e o depois não importam mais Jamais 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto